Boa noite! Pra quem tá procurando emprego, 66 municípios catarinenses estão com vagas disponíveis. Mas tem que ficar atento, elas são preenchidas bem rápido, então corre! Lá no nosso portal você confere as cidades e como conseguir uma vaga. E olha que curioso, os cientistas acharam um embreão de dinossauro preservado, uma descoberta de mais de 60 milhões de anos. Agora o Baby está exposto em um museu na China, onde foi encontrado. A gente se vê amanhã!